Camila Rodrigues do Balanço Geral, a Camila acompanha o caso de uma mulher que foi presa, suspeita de utilizar documento falso para tentar sacar benefício da Previdência Social. A gente não tá vendo a carinha dela, mas pela foto, que Camila já é uma senhorinha, né? Boa tarde. 57 anos, viu, Luares? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, essa mulher foi presa em flagrante, tentando aí retirar um cartão pra depois colher aí, né, o benefício do INSS, até fazer empréstimos também no nome de vítimas beneficiárias do INSS. A gente tá com o Caio Menezes, que é o delegado aqui da DEC, que vai dar mais detalhes pra gente sobre essa operação que resultou na prisão dessa mulher. Ela apresentou o documento falso ali, né, inclusive a identificação foi feita pelo próprio banco, delegado, muito obrigada pela sua participação, boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Não, exatamente, a primeira identificação foi feita pelo banco, que inclusive ontem, na parte da tarde, final da tarde, comunicou com a DEC, exatamente, a inspetoria de segurança, né, do banco, comunicou, dizendo, olha, estamos achando aqui um estranho a situação e já verificaram que a documentação tinha indícios de falsidade. E aí, após, e essa presa, né, essa flagranteada, ela desejava ali pegar esse cartão do INSS de outra pessoa, utilizando essa documentação falsa desta outra pessoa. Que documentação que ela tava apresentando? Uma carteira de trabalho, né, então, assim, geralmente, a gente vai ver, a gente viu que ela utilizou diversas outras carteiras de trabalho em nome de diversas outras pessoas, né, ela, quanto mais no crime, inclusive, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva em razão disso. Mas só que, no momento que ela vai retirar esse cartão do INSS, ela precisa fazer a biometria. E nesse momento da biometria, como o banco já havia verificado essa possibilidade de falsidade do documento, né, a lente ficou ali em cima daquela situação e eles verificaram pelo menos 10 CPFs vinculados a biometria desta pessoa. E aí, a partir de então, foi comprovada a fraude, ligou pra gente, imediatamente deslocou pra lá, realizamos a prisão em flagrante e fomos, né, fizemos, encaralhamos o APF, né, e ela tá à disposição da justiça. Delegado, esse documento que ela utilizou, que foi a carteira de trabalho, é uma carteira de trabalho bem antiga, né, que naquela época, inclusive, era feita à mão, ou seja, ali ela tinha, além dos indícios, a próprio pessoal do banco ficou, abriu mais os olhos nesse sentido, porque era uma carteira feita à mão. É, a documentação que ela utilizou, a carteira de trabalho, seja antiga ou nova, é uma documentação válida, certo? Então, assim, mas o que é que acontece? Geralmente, os fraudadores utilizam as antigas e, às vezes, até dobra essa carteira, colocam em produtos pra que ela fique com aparência de velha, né, e porque, antigamente, exatamente, era uma foto da pessoa e o registro era feito à mão. Então, eles fazem isso, os bancos hoje já estão mais ligados nessa situação, quando vem uma situação dessa, já a lente, como a gente fala, olha pra verificar se, de fato, há ou não algum indício de falsidade. O documento foi esse, só que a gente verificou que ela responde a outro processo também em Corumbá de Goiás, onde o inquérito já foi finalizado e, lá naquele inquérito, identificou-se também com ela mais oito CTPS, oito da carteira de trabalho e mais duas identidades também de outras pessoas. Então, assim, é uma pessoa que vem praticando esse delito ao longo de tempos, né? Inclusive, pode ser atribuído a ela outros crimes também que vocês estão investigando, querendo saber a partir de agora, né? É, exatamente. Naquele momento, naquela análise perfunctória que a gente fala, né, análise emergencial, a gente verifica o que a gente tem é para uso do documento falso, mas, possivelmente, isso vai descambar para um estereonato qualificado, porque é praticado contra o próprio INSS, contra aquelas vítimas, podem entrar outros crimes e a gente vai ver quem foram essas pessoas. Agora, o inquérito vai acontecer para avaliar o dano, o tamanho desse dano. Dá para a gente encerrar a possibilidade também da participação e envolvimento de outras pessoas? Sim, a gente acha que sim. Inclusive, no momento da lavratura do APF, foi conduzido outra pessoa aqui, mas, naquele momento, a gente achou por bem não lavrar em relação a ele, apesar de que essa pessoa é investigada, mas não foi preso em flagrante, mas vai ser investigada para a gente verificar. A Polícia Civil, geralmente, faz isso para a gente até não anular essa prisão, né, alegar a equativa de nulidade. Então, a gente prefere pegar, de fato, as provas que a gente tem em relação àquela pessoa. E esse conduzido foi ouvido, foi liberado, mas as investigações continuam. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Oluares, eu volto com você. Obrigado, obrigado aí, Camila, trazendo informação.